Galera Transamérica, tudo bem? O técnico tcheco comandou o último treino aqui no CT da Graciosa nesta quinta-feira antes da viagem para a Goiânia. Amanhã o time já faz o último trabalho na cidade de Goiânia antes do jogo de sábado contra o Atlético-Lenense que acontece no estádio Antônio Ascioli, o novo estádio, na verdade, reformado, que o Dragão vai reinaugurar nessa partida contra o Curitiba. O Coche é o décimo colocado da Série B, independentemente dos resultados, não volta ao G4 nessa rodada, mas precisa de qualquer maneira da vitória para ter um novo ânimo, para ter aí uma nova situação sob o comando do tcheco e deslumbrar estar no G4 mais para frente. O tcheco faz mistério na escalação, Carlos Eduardo e Guilherme devem estar à disposição para a estreia, ele não quis confirmar, nada a respeito do time, problemas mesmo eles têm nas laterais, os titulares Chiquinho e Leandro Silva machucados, não estão à disposição. Cruz América Esporte.